Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é Luiz Emanuel Matos Santiago E hoje estamos aqui com mais um vídeo para trazer a vocês Stick Subraw, um jogo que eu já trouxe muitas vezes aqui no meu canal Então agora vamos jogar E o máximo, o nosso desafio hoje vai ser pegar um bilhão de esferas do dragão Mas, gente, eu vou chamar de dinheiro, mas vai ser esfera do dragão No caso, que é o dinheiro aqui Aqui no canto superior, vocês podem ver as esferas do dragão Daí, do lado tem, é tipo, 110 que eu tenho Daí tem 30 diamantes, que é o que eu não quero ganhar A gente ganhou 5 diamantes Tudo bem, eu podia ficar rodando aqui, só que eu não quero gostar, apertar meu dinheiro Se for para ganhar um cento Ou chegar a mil Chegar a um bilhão ou mil, galera Entendeu? Então, gente, se você estiver ouvindo um barulho da televisão aqui de casa É porque É porque eu estava assistindo Desenho Gente, eu sou uma criança, né? Dei, eu não quis desligar Então, o nosso objetivo é ter que ganhar dinheiro O ruim, que vai ter que ser por 50 Por 50 Então, por isso, temos aqui Um torneio Que eu estava jogando ontem E eu só venho torneio Para ser mais fácil Gente, me desculpa Porque eu não estava jogando Gravando mais vídeos Entendeu? Ai, caramba Ai Gente, como vocês sabem Eu sou super bom Nesse jogo Eu não vou com Esse mais forte Porque eu vejo que ele é muito fraco Esse também aqui eu coloquei no modo mais fácil Ó, eu consegui mais fácil esse dinheiro Porque, galera A gente vai tentar comprar Sabe por quê? Eu quero um bilhão Porque a gente vai tentar comprar Todos os personagens De uma ganha Tipo ganha Eu chamo de uma dupla Porque nesse jogo Como atualizou E daí tem dupla agora Tem dupla E aí eu vou te mostrar O que é ser dupla O que eu vou ter que comprar Por isso que eu estou querendo Um bilhão Que aí a gente conseguiu comprar todos De uma vez Entendeu? O mais forte O mais forte O mais forte Isso pode criar um próprio Só que a gente não vai fazer A gente não consegue Nesse jogo não dá Mas eu estou falando Que isso é nosso mesmo Do canal Sabe? Então é simples Pronto, estou mostrando assim Aqui nele Demiante de poder Ai Ai Pegar sai Ele aqui Eu senti No aqui Agora Ele carrega Atira Morreu Morreu de pé ainda Ganhamos Foi duas batalhas Só Já ganhamos 60 dinheiros Porque eu falo Gangue Galera Isso aqui Que é gangue Isso Daí tem vários tipos Não tem só essa Isso que eu estou querendo comprar Daí tem Isso tipo Esse tipo Esse tipo de gangue Aqui E tem esse tipo Que é todos os personagens Que eu teria que gastar dinheiro Na vida real E isso aqui eu não quero Isso é todos os personagens Do game Do jogo Galera Do jogo Daí temos aqui Vários tipos Daí o que eu estava pensando Comprar Fazer É esse daqui Aqui Eu não sei quantos Quantos é cada um Eu sei que Eu não sei se é filha Ou esposa do Brock Mas eu vou chamar de filha Filha Aqui Você está vendo Essa de cabelo verde Então Ela já tem Eu já tenho ela Só que Esses três Os restantes Eu não tenho nenhum Então por isso Que eu tenho Quero comprar Esse daqui Porque esse daqui Tem dois bons Três bons Tem o Goku E o Vegeta Estão na versão lendária E daí tem um deus da destruição Que eu nem sei quem é Mas tudo bem Porque Como eu falei Eu não jogo muito Dragon Ball Que é esse caso aqui Esse daqui No título superior Que você vai estar vendo Que Tipo assim Tem as coisas aqui Dei que Onde estão Todas as gang Nesses vermelhos Aqui do canto Entendeu galera Então vamos logo Para Ih Deixa eu ver O negócio Não Aqui não Aqui Aqui é onde Eu compro Aqui é onde Eu compro Todos os personagens Deixa eu ver Aonde que tem Os personagens Da gang Fica ali Ah galera Tá se Olha aqui Já tem um pouquinho De diamante Ó Será que até lá Vamos ter que mudar De plano Para diamante Será Caramba Gente Não tá chegando Hum Cedeu Galerinha Do YouTube Achamos a gang Essa daqui Só que galera É com isso Será que isso É o jogo É dinheiro Do game Galera 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 Vamos ter que Desistir Nosso plano De comprar A gang Porque todas as gang Precisa de dinheiro Talvez nem Deia Para comprar Todos os personagens Do jogo Tem outro tipo Tem outro tipo de gang Aqui Esses daqui Esses são gang Que é com diamante Vamos ver o primeiro Que a gente consegue Nenhum Nem tem diamante Nem tem diamante Esse daqui Já tem Que é o torneio Galera Ah não Aqui Aqui é o torneio Galera Que dá 100 diamantes 100 Com 100 A gente Dá para comprar Um Daí tem Esse daqui Que não dá diamante Esse daqui Que nem sei Que é E esse daqui Que também não dá nada Vamos no torneio Galera Porque Dá 100 diamantes 100 Eu não vou desligar Desse vídeo Enquanto a gente Não consegui Essa gang Então Gol Galera Agora Não vamos lá Vocês já viram Quem eu peguei Aí Sim É o Goku Super Saiyajin Deus Muita gente Que é Acho que é O Saiyajin Cabelozinho Só que Aquele lá É o Saiyajin Blue É O Saiyajin Não tem jeito Galera Eu gosto Que tem o Dikidama Eu gosto Que tem o Dikidama 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 Carrega E Dikidama Esse cara Que ele vai no fogo No pau Descarrega Eu tenho que carregar O máximo Que dê a possibilidade Dikidama Dikidama Carrega Carrega Dikidama Tá primeiro Não Sai Ah Ai Não Sai daqui Pau Nossa Gente Tá passando o Goku Galera Eu vou ter que Parar esse vídeo Sério Tá passando o Goku Galera Eu vou ter que Nossa Ela tá passando o Goku Galera É sério Sério Tá passando o Goku Tá passando o Goku Galera Gente Eu vou ter que A gente não vai poder Pra nem isso hoje Eu vou acabar com esse cara aqui Galera Desculpa Isso vai ter que ser um vídeo E Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente Gente Eu vou gravar isso Pra vocês Tá Eu vou gravar Um episódio Do Super Dragon Ball Z E vai ter Parte 2 Desse vídeo Então Então Até a parte 2 Desse vídeo Já voltamos Tchau Galera Sim Sim Tem